Salve, salve galera, beleza? Aqui é o FollowGill e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo estamos aqui novamente na nossa nova série aqui do canal, que é o Guia de Iniciantes. E nesse vídeo eu já upei um pouquinho o meu level, eu falei pra vocês que eu não iria fazer coisas fora de vídeo, porém eu falei assim, eu vou upar um pouquinho só pra mim poder ter alguma coisa a mais pra mostrar, porque, sinceramente, a partir do vídeo que eu gravei pra vocês anteriormente, daquele pra cá eu só upei, não fiz mais nada praticamente. O poder subiu, mas é porque eu peguei skill na guild e tudo mais. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês assim como eu fiz no primeiro e depois eu vou mudar continuidade nesse aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as skills aqui na torre da guild, que pra quem não sabe, a guild tem um sistema de torres, que nessas torres você pode pegar habilidades que vão te dar atributos, ou seja, essa daqui, por exemplo, me dá um ponto de defesa. Um ponto de defesa equivale a quatro pontos de defesa física e quatro pontos de defesa mágica. Então, eu peguei aqui os atributos que eu preciso pro meu personagem. Eu ainda não peguei esse aqui, porque eu não tenho gold suficiente pra pegar. Na verdade, não, eu não tenho mesmo, porque eu tenho 600 aqui, mas 500 aqui dá 1200 e alguma coisinha. Então, eu vou juntar pra eu poder pegar isso aqui. Então, caso você for um char físico, por exemplo, um guerreiro ou um arqueiro, você tem que pegar do físico, né? Por exemplo, essa daqui, que dá um ponto de strange, que é quatro pontos de ataque físico e um ponto de defesa física. Mas, claro que nada te impede de pegar outros atributos. Por exemplo, esse aqui de intellect vai te dar um ponto de intellect. Porém, ele vai te dar quatro de ataque mágico e um de defesa mágica. Então, você, por ser um arqueiro ou um guerreiro, mesmo que você precise de defesa física, você também precisa de defesa mágica. Então, é bom você pegar isso aqui. Isso aqui eu não peguei porque é um atributo inútil, praticamente, e logo a gente vai perder essas tropas. Então, não vale a pena eu gastar gold com isso por agora. E vai me dar um poderzinho fake isso aqui, mas não vale realmente a pena eu pegar isso aqui. Então, eu recomendo você, quando tá iniciando um servidor, não pegar essa skill aqui. E se você for dono de uma guild, eu recomendo você também não pegar essa skill aqui pra upar ela, né? Que nem essa daqui tá level 1, as outras tá tudo level 6, level 3, tudo mais. Essa daqui, por mais que o cara deve ter upado aqui na guild, eu não recomendo upar ela. E aqui, depois, é a skill mais avançada que você pega com esses itens aqui, que você consegue trocar através do boss da guild, que eu vou explicar depois quando liberar o boss da guild aqui. Então, a guild tá no rumo, galera. A guild tá indo, a gente tá level 9 já, tamo rank 3, o servidor resetou, a gente tava com 49 membros, então a gente conseguiu pegar um rank 3, tá muito bom o rank da guild. O master é o tia do lanche aí, então é ele que tá cuidando dos bagulhos aí, beleza? Eu só tô na guild por estar mesmo. E ele colocou, foi gentil e colocou o nome da guild com o nome do blog, pra poder ajudar a divulgar o blog, né? Então, eu espero aí que quem foi iniciar nesse servidor e quem viu o nome da guild, também se interesse em acessar o blog, que vai tá bem bacana, eu tô fazendo os corres aí pra poder liberar o blog o quanto antes, beleza? Então, beleza. Peguei aqui as skills, né? Mostrei pra vocês como é que funciona também. E eu vim aqui na academia e peguei aqui também, né? Aumentei minhas tecnologias, que como eu mostrei pra vocês, você aumentando aqui ganha um pouco de atributo no seu personagem. Então, eu tô level 30, na verdade eu tô 31 já, nem vi que eu tinha upado. Eu upei pro 30, então eu vou upar pro 31 aqui. Pra você upar isso aqui, você consome esse kyanite, que seria basicamente uns cristais. Você consegue isso aqui através de fazenda, você consegue através de arqueologia, se eu não tô enganado. Você consegue por compensação, você consegue por várias coisas isso aqui, entendeu? Então, é uma coisa bem fácil de conseguir. Mas a maneira mais... É, mais melhor. A maneira melhor que você consegue é através da fazenda. Você planta e colhe bastante. Então, vamos upar aqui o do gold também. E uma coisa que eu deixei pra gente fazer, quando eu começasse a gravar, é pegar a recompensa de level do level 30. Então, vamos pegar aqui e vamos ver o que que vem. Eu upei isso aqui no primeiro dia de servidor. Eu pude upar até o terceiro dia, porém, eu escolhi upar o 30 no primeiro dia. Eu não vou trancar level nessa conta, eu vou upando devagar. Porque, como eu disse pra vocês, eu tenho 30 dias pra chegar no 80. Então, muito provavelmente, eu vou pegar e upar um pouco mais lentamente no 50. E depois, um pouco mais lentamente ainda, no 80. Então, do 30 eu vou ruxar pro 50, praticamente. Do 50 eu vou dar aquela upada mais lenta. Vocês vão acompanhar aí, então vocês vão ver. Esse é o meu ritmo de jogo. Então, caso você queira jogar dessa forma, é uma forma boa de jogar. Eu consegui melhorar bastante a minha conta jogando dessa forma. Claro que o jogo mudou muito de antigamente pra agora. Mas eu acho que ainda funciona dessa forma. Vamos ver. Então, beleza. Aqui tem os prêmios de login, né? Pra players normais pegam isso aqui. E players VIP pegam isso aqui. Eu tenho um VIPzinho de uma hora aqui, que eu acho que eu guardei no baú. Deixa eu dar uma olhada. É, eu tenho um VIPzinho de uma hora aqui, que eu guardei no baú. Esse VIP aqui, galera, você ganha por criar conta, você ganha por prêmios aqui e tudo mais. Entendeu? Então, eu recomendo vocês fazer o quê? Vocês viram ali que o evento, já vai uma dica bem interessante pra vocês aí, que não tem VIP e não tem condições de comprar VIP e não quer perder nada, né? No começo do servidor. Só deixa eu achar aqui de novo que eu perdi. Acho que é aqui, beleza. Então, vocês viram aqui, ó, que agora no servidor é 2 horas e 21. E aqui, falta 9 horas pra poder acabar o dia, eu acho, não sei. Então, quando for aqui, por exemplo, meia noite, não, 11 e 50, 10 pra meia noite, você utiliza o VIP que você vai pegar o de hoje e o de amanhã com um VIP de uma hora, entendeu? Então, você vai conseguir aí 2 baús com um VIP de uma hora. Então, você vai conseguir já uma boa vantagem, diga-se de passagem. Eu peguei isso aqui ontem com um VIP que eu tinha. Se vira mais um VIP aqui, eu vou utilizar o sistema pra vocês verem mais uma dica que eu vou mostrar. Então, vamos ver o que vem no pacotezinho aqui. Beleza, veio o contrato dos elfos por um dia, veio 4 enchantment bond scroll e veio uma arma do level 30. Muito bom, vai ajudar a gente isso. Veio 400k de gold, vai ajudar também. O pote de XP, de XP não, de Devotion, Devotion não, pô, de Stamina. Tô confundindo tudo. Eu vou deixar pra usar depois. Esse contrato dos elfos, acredito eu que eu não vou usar ele por agora, eu vou guardar um pouco mais. Essas quests laranja que eu falei pra vocês, tem um evento aqui pra gente fazer. Então, a gente vai aproveitar isso e utilizar pra fazer o evento. Deixa eu ver onde que tá aqui. Então, a gente vai fazer, a gente tem 5 ali. Dá pra gente fazer até aqui. A gente vai ganhar mais 1, mais 2, 5, 8, mais 1, 9. Então, dá pra gente fazer até o 9, mais ou menos. E a gente atualizando o quadro de missões, que eu vou lá rapidinho atualizar ele. Que eu recomendo a vocês, sempre que iniciar no servidor, focar nesse quadro de missão, caso você queira evoluir rápido, né? E pra você não perder aqueles eventos. Porque vem um pacote de gemas e você consegue bastante gema através disso. Então, beleza. A gente já clicou ali pra atualizar, né? Então, agora tem que esperar os 30 minutos. Vamos vir aqui na cidade de novo e vir aqui na fazenda. Que eu tenho alguma coisa pra coletar aqui. Beleza, já passou as 3 horas e eu já coletei isso aqui. Isso aqui dá um bom gold, galera. Então, eu recomendo vocês ficarem sempre de olho nisso aqui, tá? Você gasta, por exemplo, 10 mil e pega 60. Mas também, deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem. Tem esse aqui, ó, que você gasta nada. Você gasta só os itens que você pega a partir de 10 mil e consegue 300 mil, entendeu? E demora 4 horas, 1 horinha a mais. Então, eu já vou pegar esse aqui e boa. Vou ganhar 300 mil de gold. Não gastei nada, gastei só esses itens aqui que vem quando eu pego esses itens aqui, né? Então, eu coloquei um desses enfeites aqui. A hora que eu coletar, além do meu gold, eu vou pegar alguns desses itens aqui. É dependendo da sorte o que você vai tirar. Não pode vir esse aqui, pode vir esse aqui. É da sorte isso. Então, beleza. Já peguei ali e coletei. Aqui a nossa fazenda. Já dá pra coletar aqui o nosso daruzinho que roubaram pra gente. Muito bom. Então, vamos vir aqui e plantar um goldzinho, né? Vamos... Não, três, na verdade. Aqui vai demorar uma horinha. A gente pega 180 mil de gold. Não é muita coisa, mas é melhor que nada. Vamos energizar a fazenda do rapaz aqui. Vamos vir aqui também. Vamos reviver essa daqui. Possivelmente essa Morgana já parou de jogar. Vamos no louco de refri também. E acho que é só isso. Beleza. Agora vamos vir aqui. Sair da coisa e vamos coletar aqui um goldzinho. Não. Eu acho que eu vou... Eu não sei se eu dou pra guild ou se eu tiro um pouco de cosmo. A guild tem 231 mil. Tem aí 35 horas de cooldown. Eu acho que eu vou pegar isso aqui pra poder tirar um cosmo, né? Porque meus cosmos estão bem zoados. E já explicando pra vocês, quem não sabe como funciona esse sistema de cosmo, você basicamente tem essas bolinhas aqui, ó. Que cada bolinha dessa daqui é um cosmo. E cada cosmo dele tem um atributo. Bom, então beleza. Tive que dar um corte aqui. Mas continuando. Cada bolinha dessas aqui vai te dar um atributo. E cada slot desse aqui você pode colocar uma bolinha dessa. E aqui vai liberando conforme o level. Então, por exemplo, esse aqui libera no level 18. Quando você libera a função. Esse aqui, se eu não me engano, é no level 20 ou level 25. Não sei ao certo. Esse é no 30, esse é no 40, 50, 60, 70, 80. E essas duas aqui é por você completar a classe avançada, né? E esse aqui é por você chegar no level 60 e completar a quest de Astral Master. Que se eu não me engano é conseguir 5 mil pontos, né? Com de Astral. Então, no caso eu tenho 189. Então, falta 4 mil e pouco. Se eu chegar no 60 antes de fazer os 5 mil, né? Mas 5 mil é bem fácil de fazer. Então, é easy. E aqui tem as categorias do Cosmo, né? Deixa eu ver aqui. É aqui. Então, aqui a gente vê que tem esses dois aqui. Que é a de XP. Que você pode comprar ele. Para poder upar o seu Cosmo. Claro que você não precisa comprar para upar. Mas se você quiser uma upar mais rápido, né? É uma... É uma outra maneira. Aí tem o Cosmo de Role Vigor. Que é dois... É... Dois atributos em um Cosmo só. E tem os Cosmos normais. Que é um atributo apenas. E o Cosmo tem três categorias, digamos assim, importantes, né? Que é o vermelho, o laranja, o roxo e o azul. O azul você não pode comprar aqui. Mas ele vem aqui no negocinho, né? Como vocês estão vendo aqui. E o verde é o mais comum de todos. Então, se eu clicar aqui, ó. E tem uma porcentagem de chance de vir um verde. Tem uma porcentagem de chance de vir um azul, roxo, vermelho, laranja e tudo mais. Mais informações sobre isso aqui você encontra lá no blog. Que eu já falei para vocês. Lá tem todas as informações sobre o Cosmo. Já está completinha a página. Falta só eu liberar o blog. Que eu acho que esse mês eu consigo liberar. Vamos ver o que vai rolar. E beleza. Expliquei para vocês aqui sobre o Cosmo. Eu vou utilizar esse gold aqui para me upar os meus Cosmos. Que está bem precária a situação. É, para mim está com o Cosmo pelo menos roxo. E eu ainda não estou. Nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar, né? Que eu postei o último vídeo e upei até o 31. Eu completei algumas quests daqui. E agora falta a gente pegar e trocar o nosso set. Porém, eu vou ativar o meu VIPzinho aqui. Para me mostrar para vocês como que a função... Função não. Como que consegue um item muito bom. Que vai te ajudar a upar bastante. Que é esse item aqui, ó. Deixa eu só aceitar o membro aqui rapidão. Capetra. Alguma coisa assim? Capetra. Rapaz. Tá. Esse item aqui, ó. Que é um bergaminho de XP de mil por cento. Ou seja, você vai ganhar mil por cento a mais de experiência nas campanhas. Ou nos mapas inter-servidor. Inter-servidor não. Nos mapas multiplayer, né? Que é chamado multi aqui no Artune. Então, vocês estão vendo aqui que eu já tenho dois. Eu vou ensinar para vocês como que consegue isso de uma maneira bem simples. Primeiramente, você vai precisar de um VIP, obviamente. E depois você vai precisar de moedas VIP. No caso, dez delas. Então, vamos vir aqui. Deixa eu pegar meu VIP de novo. De novo? Não, deixa eu pegar meu VIP, né? Que eu esqueci de pegar. E beleza. Deixa eu vir aqui. Ativar o meu VIP. E você vai clicar duas vezes na moeda VIP. Para quem não sabe, essa moeda VIP é uma coisa que você ganha, né? Tipo, uma vantagem que você ganha por ser VIP no Artune. Então, você ganha essas moedinhas aí nos eventos de login. E também você ganha no pacote VIP semanal. Mas, enfim. Isso é uma coisa que eu posso explicar depois para vocês, caso vocês queiram, né? Que é um sistema de cash, vamos por assim. Então, não vou focar tanto assim nessa série, porque é uma série mais para free. E aqui, você clicando em refresh, você pode ir atualizando os prêmios que aparecem aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai atualizar até aparecer aquele pergaminho de mil por cento. Então, vamos atualizando até aparecer. Não se iludam com essas gemas que aparecem aqui, porque é bem difícil de conseguir, viu? Então, aqui a gente já viu o que apareceu. Então, vamos pegar e utilizar aquelas 10 moedas para a gente conseguir esse aqui. Você pode utilizar moedas até encher isso aqui. Então, 10 vai encher até aqui. Eu acho que 38 ou 45, não sei. Vai encher tudo. Só que, se você utilizasse 45, você ia conseguir pegar isso aqui. Porém, me explicaram que tem uma maneira mais fácil e mais econômica de conseguir. Que é você limitando suas moedas em 10. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho 10 moedas e eu vou tirar esse item aqui com certeza absoluta. Para você fazer isso, só clicar aqui em One Click Active, que ele vai utilizar todas as suas moedas em apenas um clique. Então, vamos clicar aqui. E beleza. Vocês viram aqui que eu ganhei esse item com 10 moedas. Se eu utilizasse 20 moedas, eu também ganharia. Se eu utilizasse 30 moedas, eu também ganharia. Porém, com 10, eu peguei e economizei mais moedas. Se bem que eu não tinha mais, né? Mas, se eu tivesse, eu economizaria e conseguiria mais desses pergaminhos, né? Então, com 30 moedas, eu conseguiria 3. Então, beleza. Vamos guardar isso aqui também. A gente está com 4 baúzinhos aqui. Uma dica para vocês que vão iniciar em servidor também é sempre ficar de olho nisso aqui. Que todo dia te dá um baúzinho grátis aqui. E você pode pegar um baúzinho grátis. É isso aí. E vamos vir aqui agora e coletar o evento de check-in, né? De login. Que a gente não coletou. Ou eu coletei? Não lembro. Não coletei. Já peguei até um baúzinho aqui. Vamos ver aqui. É. É só isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no site da R2. E vou pegar o prêmio de level 4 do level da R2. Que eu posso pegar e utilizar o código aqui para me pegar alguns prêmios. Então, eu vou utilizar esse código e já volto. Bom, então, belezinha. Já fui lá no site. Coletei o meu código, né? E se vocês estiverem ouvindo um barulho aí de fundo, é porque eu liguei o ventilador. Estava muito quente aqui. Eu estava perdendo alguns quilos por segundo. Devido ao tanto que eu estava suando. E a minha cachorrinha está latindo agora. Espero que vocês não tenham ouvido isso. Vamos utilizar o código aqui. Caso você não saiba do que eu estou falando. Eu bati no microfone. Caso você não saiba do que eu estou falando sobre esse código, sobre level de R2 e tudo mais. Eu recomendo que você assista o primeiro e o segundo vídeo dessa série aqui. Que é os vídeos onde eu explico mais antes de iniciar a conta. E também tem um link na descrição que eu explico diretamente sobre o level da R2. Então, vamos colar aqui. E a gente está lá. Level 4. Esse é o pacotezinho do level 4. E a gente vai pegar aqui alguns prêmios. Então, a gente pegou aqui 2 baús de gema de 4 a 10. Cupom de 200 de desconto. Quando a gente gasta 1.000 diamantes, a gente tem 200 diamantes de desconto. Então, a gente gasta 1.000. Mas, na verdade, com os 200, a gente gasta 800 só. Então, acho que vocês devem ter entendido aí. Se não entendeu, fala aí que eu explico no próximo vídeo novamente. Então, vamos clicar aqui para coletar. E vamos coletar esses geminhas aqui. Essas bestiçou que a gente conseguiu. Vamos aceitar aqui quem nos adicionou. Beleza. Agora, vamos pegar. E vocês viram ali que a hora que eu ativei o VIP, meu poderzinho aumentou aqui. Porque o VIP tem uma montaria exclusiva. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza. Carregou. Não é Motoshop. É Montstables. E a gente vindo aqui, a gente tem a montaria exclusiva do VIP. Que ele nos dá mais 10 pontos em cada atributo. Claro que essa montaria aqui é somente enquanto você tem o VIP. Ela não fica para sempre. Beleza? Então, a partir do momento que meu VIP acabar, eu vou perder os 10 atributos e vou perder a montaria também. Então, beleza. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Deixa eu pegar e abrir esses baús para ver se tem alguma gema boa. E... Tá. Saiu só a gema do level 4. Nunca tenho sorte nisso. E vamos trocar. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar isso aqui no lugar dessa arma do level 20. Que já está bem ultrapassado. A gente está no level 30. Então, a gente tem que ficar com o set do level 30. E também vamos fazer aqui mais uma parte do set do level 30, né? Que eu ganhei uma. Então, eu posso fazer uma aqui com as pedras de síntese que eu tenho. E... Deixa eu ver. Fazer o colar ou a roupa? Vou fazer a roupa. E beleza. Para quem não sabe, você consegue essas pedras de síntese através das multis. Que seria o mapa multiplayer. Que eu vou mostrar isso mais detalhadamente no próximo vídeo. No qual eu vou fazer a multis do 30. E possivelmente eu vou gravar esse vídeo após o término deste. Porém, ele vai sair só amanhã. E amanhã sai um outro também. Então, acho que domingo sai dois vídeos. E enquanto isso, eu estou projetando aí. Configurando tudo certinho para poder fazer a live para vocês. Que muitos episódios dessa série aqui vai rolar em live. Porque aí eu posso fazer umas coisas mais longas, né? Tipo, em vez de postar um vídeo de 20 minutos todo picotado. Eu posso gravar aí uma hora, duas horas de live. E depois reduzir tudo isso em 20 minutos em um vídeo. Entendeu? Então, quem assistir a live vai poder ver todo o percurso do personagem. E quem for assistir o vídeo vai assistir da mesma forma que está assistindo agora. Tudo resumido. Então, beleza. Vamos pegar e equipar o nosso set aqui. Vamos vir aqui e colocar uma geminha nele, né? É só catch. E vamos colocar a nossa gema de M-Attack. Aqui a gente pode colocar uma gema de HP. Eu vou colocar essa aqui, nível 4 de HP no coisa. E beleza. Uma outra dica para vocês aí que vão iniciar é nunca peguem e façam de uma vez gemas 5, 6. Porque vocês viram ali que eu tinha 3, 4. Se eu pegasse e convertesse todas as minhas gemas, eu poderia fazer uma 5. Porém, eu perderia um evento muito importante que vai me ajudar no começo. Que é esse evento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse evento aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo que se eu tiver 10 gemas, nível 4. Eu consigo aqui 50 gemas da sorte, nível 6. Que aumenta em 60% a minha chance de sucesso quando eu for fortalecer o meu equipamento. E me dar 2 baús. Entendeu? Então, se eu fizesse 10, se eu fizesse level 5, eu perderia esse evento aqui. Então, eu vou esperar eu juntar 10, level 4, para eu poder pegar esse evento. Depois eu junto 10, level 5, completo esse evento. Depois 10, level 6, esse evento. E vou fazendo o máximo que eu puder. Se não der para eu pegar todas até o level 5, eu pego só até o level 4. Se não der para eu pegar todas até o level 6, eu pego só até o level 5. Mas, eu vou tentar ao máximo pegar o máximo de baús que eu conseguir. Porque isso vai me ajudar muito para eu pegar umas montarias boas, né? Porque está tendo evento já de montaria. Que entrou assim que o servidor atualizou. Que a gente pega e upa uma montaria level 2. A gente pega essa montaria. Upa level 3, pega essa montaria. Upa level 4, pega essa montaria. Além da montaria que a gente pega quando a gente upa o level. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Porque eu acho que já deve ter ficado até bem longo. O vídeo ficou bem teórico. Que eu não fiz muita coisa na prática aqui. Mas, é o que eu falei. Essa série é mais para explicar para vocês que estão querendo aprender. A partir do level 50, a gente vai começar a jogar mesmo. Colocar as coisas em prática, né? Fazer campanha para a gente poder fazer 7 e tudo mais. Mas, esse início é bem lento mesmo. Então, eu vou ver certinho sobre a live. Me fala aí nos comentários qual o melhor horário para vocês acompanharem a live. Se é 8 horas da manhã, se é 10 horas da noite, se é meia-noite. Fala em um horário aí que eu vou ver qual a maior parte das pessoas que falaram o horário. E vou tentar fazer nesse horário sempre, beleza? Então, antes de finalizar o vídeo por aqui, eu vou mandar um salve para várias pessoas que pediram que eu não mandei nos vídeos anteriores. E vou mandar nesse aqui para todos. Então, vamos começar aqui com a galera do servidor, que é aqui o nosso amigo Lord Time, que é também o Odil, Oddel, não sei se está certo, mano. Para o nosso amigo Foguete e também para a galerinha aqui que mandou PM. Para o Leka, mais conhecido como Leko, Noob. Para o Cold, para o iSmokers, para o Lord Time novamente, para o Tiago do Lanche, Tiago não, Tia do Lanche, para o Genesis e para o Tijolão. Bom, então essas foram as pessoas aí que pediram o salve. Eu falei no Global ali que eu ia gravar e tudo mais. Então, quem quisesse salve, me mandasse o PM. Caso você não tenha pedido, no próximo, quando eu falar, você manda seu PM aí ou manda o e-mailzinho ali pedindo salve, beleza? Então, agora vamos para as pessoas que pediram no canal, que também tem algumas pessoas bem bacanas que eu deixei de mandar nos últimos vídeos. Então, vamos mandar aqui e é isso aí. Bom, então o nosso primeiro salve para a galera do canal aí vai para o Tiago Oliveira e para a guild Serial Q do OAS 93, para o Kaneki do servidor 620 e para a guild Pretorian, para o Marcos Juan, para o Buxa da R2 Games do servidor 689, para o Fagner Jonathan, para o Master do servidor 534 do OAS, para o Action, para o Constantino do servidor 691, para o Gabriel Júnior do servidor 539 e para a guild Avalice, acho que é assim que fala, para o Jack Snow, para o Marcos Games Santos, para o Paulo Souza e para a Star Shadow do servidor 651. Então, essas foram as pessoas aí que pediram salve no canal e se eu esqueci de alguém, deixa aí nos comentários hashtag salve, lembrando disso, porque eu estou olhando a maior parte das pessoas que pediram por hashtag salve. Então, caso o seu nome não esteja aqui, muito provavelmente você colocou sem o hashtag salve. Então, seu comentário pode ter ficado perdido no meio de outros comentários. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que estão apoiando a série. Obrigado também a todos que vieram aí para o servidor acompanhar essa série aí ao vivo, digamos assim, e também obrigado a minha namorada aí que começou no servidor aqui para me ajudar e é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou.